Olá, hoje eu vim te mostrar ideias incríveis para decoração com fotos no estilo rústico. Se você adora fotos e quer dar um up na sua casa, que tal fazer uma decoração com fotos? Escolhemos essas ideias que funcionam bem para você que gosta do estilo rústico. Decorar a casa é sempre uma ótima forma de renovar as energias. Se engana quem pensa que precisa gastar muito para deixar o espaço personalizado, aconchegante e bonito. As fotografias são uma ótima forma de recordar bons momentos e também podem te ajudar nessa missão de decorar a casa com pouco dinheiro. Se você possui várias peças de madeira, como por exemplo, escadas antigas, pedaços de janela ou galhos e até mesmo paletes, você pode criar um incrível painel de fotos. E além da madeira, você também pode criar um varal de fotos usando o barbante que você pode escolher fazer de uma maneira mais simples, pendurando várias fotos, uma do lado da outra. Ou você pode ligar os pontos, ou seja, ligar as fotos. O interessante é você ter um local onde possa encontrar boas recordações. E aí, que tal? Gostou dessas ideias e inspirações? Deixe seu like, seu comentário aqui embaixo. E se for novo no canal, eu quero ver a sua inscrição aqui embaixo. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro com mais ideias legais. Um grande abraço e até o próximo encontro com mais ideias legais.